Boa tarde à comunidade que nos assiste, boa tarde às pessoas que estão aqui no plenário. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do coro. Havendo o coro regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da Bíblia. Lucas, capítulo 15. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles? Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que possuindo cem ovelhas e perdendo uma, não deixa as noventa e nove no campo e vai atrás dessa ovelha perdida até encontrá-la? E quando encontrá-la, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinho e diz, alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que noventa e nove justos que não precisam se arrepender. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Projetivo PDL 007-2021 de Autoria da Vereadora Giovana Mondardo. Projeto de Lei do Poder Legislativo PL 81-2021 de Autoria da Vereadora Giovana Mondardo. Projeto de Lei do Poder Executivo PL 88-2021 de Autoria do Prefeito Municipal. Requerimento 671-21 de Autoria do Vereador Paulo Ferrarese. Indicações 1231-21 e 1232-21 de Autoria do Vereador Paulo Ferrarese. Indicações 1233-21 e 1234-21 de Autoria do Vereador Zairio Casagrande. Requerimento 672-21 de Autoria dos Vereadores Edilson Medeiros, Salesio Lima, Obadias Benones e Márcio Darós. Indicações 1235-1238-21 de Autoria do Vereador Júlio Kaminski. Requerimento 673-21 de Autoria do Vereador Jair Alexandre. Indicações 1239-21 a 1241-21 de Autoria do Vereador Júlio Kaminski. Indicação 1242-21 de Autoria do Vereador Daniel Antunes. Indicação 1243-21 de Autoria do Vereador Edilson Medeiros. Indicação 1244-21 de Autoria do Vereador Jair Alexandre. Requerimentos 674-675-21 de Autoria do Vereador Júlio Kaminski. Requerimento 676-21 de Autoria do Vereador Zairio Casagrande. Requerimento 677-21 de Autoria do Vereador Obadias Benones. Indicação 1245-21 de Autoria do Vereador Júlio Kaminski. Indicação 1246-21 de Autoria do Vereador Manuel Roseng. Indicações 1247-1248-21 de Autoria do Vereador Paulo Ferraresi. Indicação 1249-21 de Autoria do Vereador Edilson Medeiros. Requerimento 678-21 de Autoria do Vereador Paulo Ferraresi. Indicações 1251-21 de Autoria do Vereador Jair Alexandre. Indicação 1252-21 de Autoria do Vereador Salésio Lima. Requerimento 679-21 de Autoria do Vereador Jair Alexandre. Indicação 1253-1254-21 de Autoria do Vereador Juarez de Jesus. Indicações 1255-1256-21 de Autoria do Vereador Salésio Lima. Indicações 1257-1258-21 de Autoria do Vereador Juarez de Jesus. Requerimento 680 de Autoria do Vereador Júlio Kaminski. Requerimentos 681-682-21 de Autoria da Vereadora Giovana Zanetti. Indicação 1259-21 de Autoria da Vereadora Giovana Zanetti. Memorando 457-2021, a Secretaria-Geral cumprimento cordialmente, dirijo minha presença e vossa excelência para justificar a ausência da vereadora Roseli de Luca Pizzolo na sessão ordinária do dia 20 e 21 de setembro do ano ocorrente, conforme o artigo 85, alínea CD do Regimento Interno. Anteciosamente, Adriana Vieira, assessora parlamentar, Criciúma, 20 de setembro de 2021. Questão de ordem, cedido ao vereador Edilson de Menezes. Senhor presidente, senhores vereadores, peço que retire da ordem com a indicação 1249-2021 de minha Autoria. Atendido de plano. Questão de ordem, cedido ao vereador Jair. Senhor presidente, só solicitar retirar de tramitação o projeto de lei de minha Autoria, 67-2021. Atendido de plano, excelência. Terminado o expediente, passamos para a tribuna livre. Realizado excepcionalmente nesta data, nos termos da Resolução 1-1993, fará uso desse passo por solicitação da Comissão de Obras, o secretário municipal de Infraestrutura, Planejamento e Mobilidade Urbana, senhor João Batista Beloli. Desta forma, convido para que adentre ao plenário e tome assento junto à mesa diretora. O que é que você está aqui? Vem cá, Natália. Vem cá, Natália. Senta aqui. Vem cá, vem cá. Ok? Sou eu? Sou eu. Gentilmente, o vereador Salésio Lima, presidente da comissão, cedeu as boas-vindas para ser dado aos nossos convidados. Fará uso o vereador Abadias da palavra para dar boas-vindas. O vereador Salésio Lima, presidente da comissão, cedeu as boas-vindas. Bom final de tarde, bom final de tarde, cumprimentar também os vereadores que estão presentes aqui e cumprimentar o nosso público que está no YouTube, também na galeria aqui da nossa Câmara e, em especial, o nosso cumprimento ao nosso secretário Tita Beloli, secretário de Infraestrutura aqui da nossa cidade, a Joyce, também Natália, vocês são bem-vindos à nossa casa. E nós, da comissão de obras, falo aqui em nome dos quatro vereadores hoje aqui, Salésio Lima, que é o nosso presidente, temos o vice-presidente dessa comissão, Márcio Darós, e o nosso querido Edilson Medeiros. Comissão de obras, presidente, tem atuado nesse ano de 2021. Estamos acompanhando esse pacote de obras que o governo municipal, o prefeito Clésio Salvaro, tem colocado em pauta na nossa cidade, nos quatro cantos da cidade. E nós estamos toda semana acompanhando. E, gentilmente, o secretário Tita tem nos acompanhado, prestado todo esclarecimento à nossa comissão, todo e qualquer tipo de dúvida ele tem se colocado à disposição, respondido a nós e também à nossa população. Nós temos aqui como um sinal de prestação de contas. Eu ouvi isso do vereador Júlio, achei interessante essa fala, a prestação de contas para a nossa comunidade. E nós, da comissão, preparamos aqui um pequeno vídeo para mostrar, não são todas as obras que nós não registramos com fotos, todas as obras que nós passamos. Mais uma forma para que a nossa comunidade possa saber o que está acontecendo. Depois o nosso secretário vai ter o teu tempo aqui para falar. Já vamos rodar esse vídeo já imediatamente, Sales, por favor, ou o pessoal da comunicação. A gente vai ceder gentilmente o nosso tempo para ele. A gente vai ceder gentilmente o nosso tempo para a nossa comunidade. A gente vai ceder gentilmente o nosso tempo para a nossa comunidade. A gente vai ceder gentilmente o nosso tempo para a nossa comunidade. A gente vai ceder gentilmente o nosso tempo para a nossa comunidade. A gente vai ceder gentilmente o nosso tempo para a nossa comunidade. Tchau, tchau. 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 e a Joyce, que faz toda a questão de contratos de gestão, que também é engenheira civil, que faz um trabalho excelente juntamente com os nossos outros engenheiros e também com os nossos funcionários, valorosos funcionários do pátio. Aquela pessoa mais humilde que está lá na frente, na linha de frente, no asfalto, na drenagem, e sem eles nós não somos nada. Eu sei, às vezes a gente não dá o valor devido de tanto que eles fazem para a nossa cidade. Então, deixo aqui o agradecimento também a todos os nossos funcionários do pátio. Bom, nós vamos fazer uma apresentação aqui, mais ou menos o que a gente faz na secretaria, o corpo da secretaria, e depois a gente abre as perguntas para a gente trocar uma ideia, para falar um pouco de algumas obras, obras importantes, binário, que é uma obra que vocês acompanharam, principalmente a comissão de obras, tem acompanhado de perto essa obra, até pelo transtorno que deu essa obra, pela grandiosidade dela. A gente sabe que trouxe muito problema com o canal auxiliar, rede coletora de esgoto, a rede de água, enfim. E ali existe um comércio. Então, graças a Deus, a etapa pior já passou. Mas depois a gente pode conversar um pouquinho, então, sobre também essa obra do binário. Vamos lá, então. Pode passar. Bom, a secretaria conta com uma equipe técnica multidisciplinar, responsável pelo desenvolvimento e fiscalização dos projetos públicos. Nós somos, mais ou menos, hoje, em 282 funcionários para dar conta da cidade de Cristiúma com 210 mil habitantes. Então, nós estamos com uma equipe reduzida, mas, com certeza, todo mundo dando o seu sangue, dando o seu trabalho, do jeito que é o prefeito Clécio Alvaro. Trabalhador, acorda cedo, cobra bastante e faz a equipe trabalhar. E, da mesma forma, a gente trabalha nessa mesma linha também na Secretaria de Infraestrutura. Existe o par de máquinas e intendências, que todos conhecem. Nós temos três intendências hoje, que é a Santa Luzia, a Rio Maina e a quarta linha, que também fazem manutenções, drenagem, pavimentação, entre outras situações adversas que precisam ser feitas na cidade. Deu um problema lá no Rio, caiu uma encosta. Tudo isso, a equipe está preparada para fazer esse trabalho dentro da cidade. Nós temos uma usina de asfalto, uma usina própria, por isso que nós fizemos tantas ruas. O prefeito Clécio Alvaro, no primeiro mandato, pavimentou mais de mil ruas. Nós continuamos pavimentando, agora também revitalizando algumas ruas importantíssimas, como o Hercilo Luz, que nós acabamos revitalizando. Quem já passou ali viu que ficou muito bom mesmo, quem vem do Rio Maina, para entrar no centro da cidade. Nós temos mais uma válvula de escape para poder chegar no centro da cidade. Estamos agora revitalizando também a três ribeirões, mais um acesso importantíssimo. Fizemos também toda a pavimentação nova, através do convênio da Casam e com a prefeitura municipal da Domingos Neto, né, Márcio? Vereador Márcio, que é do bairro São Luís. Então, vai ser mais um caminho também, para quem quer sair da avenida do binário, ligando a Via Rápida, mais esse canal, que é a Três Ribeirões. Para quem não conhece, ele perde no Mercado Chiru também, Ana Maria, vereador Juarez, que está aqui também, que acompanha a obra. Vereador Juarez, está aqui. Vereador Juarez, que acompanha também a obra, aquela obra importantíssima, que estava uma estrada bem, com bastante problemas, buracos. E o prefeito Lesso Alvaro pediu, então, e solicitou que seria feita aquela rua. E nós fomos lá e fizemos, então, com a coordenação, então, do prefeito. Então, está ficando muito bonita, né, vereador? E agora vamos solicitar ao Gustavo da DTT, então, para fazer toda a sinalização vertical e horizontal, onde será mais uma válvula de escape também. Agora, com a segunda etapa do binário, que nós podemos falar um pouquinho depois, para poder ligar esses dois bairros. Então, essa usina de asfalto, ela é... Pode passar, por favor. Então, nós temos... Atualmente, no município, possui 99 contratos, mas esses contratos, ele soma a mais frentes de serviço. Então, hoje, se nós botar na ponta do lápis, nós temos hoje mais de 200, 300 frentes de serviço na cidade, em andamento. Resulta num valor de aproximadamente 166 milhões de reais, desses, aproximadamente, 95 milhões de reais em pavimentação e aproximadamente 55 milhões em identificações. É centro comunitário, ginásio, enfim, tudo que é identificação faz parte desse valor. Pode passar. Nós podemos aqui citar algumas obras importantes, não que... Eu sempre falo, a obra importante é aquela que é boa para mim. Se eu vou lá e faço uma pavimentação numa rua, Presidente Arleu, de 50 metros, com certeza, para aquele morador, vai ser a melhor obra para ele, porque ele vai ter maior qualidade de vida, não vai ter mais pó, não vai ter mais lodo. Mas, para o governo, nós temos algumas obras importantes, que nós estamos trabalhando e cuidando com muito carinho, que é a Escola do Filho do Mineiro, que quem ainda é responsável pelo contrato é a Joyce também, que é a fiscal do contrato. Temos o Seymor Estevo, que também é a Joyce, a fiscal do contrato. C.I. Mina do Mato, também é a Joyce, que é a fiscal do contrato. A do Lovicóculo, não sei se é a tua... Não, é o João, o Engenheiro João. Temos o Centro de Convivência também, que é o João. Temos a UBS da Próspera. Temos a UBS do São Sebastião, que nós visitamos com a Comissão de Obras. Temos o Mirante do Morro Sequinel, que hoje estamos fazendo uma cortina no valor de R$ 1,3 milhão, e mais o Mirante, que vai custar mais R$ 2,6 milhões. Temos o Ginásio Verador Lima, presidente da Comissão da Santa Luzia, que, por sinal, está ficando muito bonito mesmo. Tem mais alguns ajustes que estamos fazendo. E logo o senhor vai convidar todos os vereadores, dia 12 já, para a inauguração de um espaço bonito, uma praça que foi feita também. E um ginásio bem completo. Tem cancha de bocha, quadra. Quem não teve oportunidade, então vai ter no dia 12, na inauguração, de ver uma obra fantástica que a Santa Luzia está ganhando também, através do vereador Salesio Lima, com a emenda do deputado, e juntamente com a parceria da Prefeitura Municipal de Cristiúma, através do nosso prefeito. Temos também o binário da Avenida Santos Dumont. Nós temos a primeira etapa. Essa primeira etapa, ela deu um pouquinho de dor de cabeça. A comissão acompanhou bastante, mas o prefeito Cláudio Salvaro sempre me chamava na sua sala e dizia, dê prioridade aos nossos comerciantes. Nós não podemos fechar as portas dos nossos comerciantes. O Márcio sempre passava lá nas sextas-feiras, cansei de encontrar o vereador Márcio, passando nas lojas, conversando com os moradores, alguns um pouco tristes, porque estava acontecendo, porque na realidade foi muitas intervenções. Nós fizemos um canal auxiliar, como lembra qualquer chuva que dava na Santos Dumont, enchia todas as lojas, a rua ficava intransitável. Nós fizemos uma rede coletora de esgoto, fizemos também uma rede coletora nova de água, enfim, foi toda uma obra nova. Então, por isso que deu os transtornos. Mas agora, graças a Deus, nós já passamos por essa fase. Todo o binário já está concluído com a primeira camada de asfalto. Para quem não sabe, ainda vai ter mais outra camada, que vai ser colocada. Lembrando que também todo o binário vai ter ciclofaixa. Ele vai ser uma obra bem completa, uma obra bem bonita. E, com certeza, por isso que está dando esses transtornos. Temos agora também, eu e o presidente Arleu, ele na condução de prefeito interino, tivemos ali no domingo, visitando algumas obras, e até ele fez um vídeo ali, na parte do binário, dizendo da segunda etapa, que será apresentado, provavelmente no sábado, nós estamos vendo a data, pelo prefeito Cláudio Salvaro e também pela nossa equipe, a apresentação do projeto e também a entrega já da ordem de serviço para começar essa segunda etapa do binário, que será o elevado, ali que liga a desembargador Pedro Silva com a Luiz Rosso, passando pelo binário, e também a trincheira na Luiz Rosso. E mais algumas ruas que também serão pavimentadas ao entorno, que também contempla a esse projeto. Um projeto magnífico, um projeto que vai deixar um legado muito grande na história, principalmente para o prefeito Cláudio Salvaro, e também vai levantar muito a economia daquela região. Hoje, a Santos Dumont, ela já é um trabalho muito forte na economia, na gastronomia, e eu não tenho dúvida que com o binário pronto, com todas as obras concluídas, isso vai aumentar cada vez mais a capacidade de desenvolvimento e da economia daquela região, vereador Marcio. Com certeza, o São Luiz não será mais o mesmo. Nós temos também a rodovia da Alexandre Beloli, na qual aquela parte da Luiz Rosso até no condomínio Lagoa Dourada já está licitada, a obra já iniciou, já iniciamos pela drenagem, era uma parte do anel viário que não foi concluída, todos os vereadores aqui provavelmente sabem, aquela parte, quando a empresa pegou, não terminou, foi apenas colocado uma camada para regularização e ficou assim. E graças a Deus, então, com os vereadores que também ajudaram muito naquela época, o vereador Arleu, que era vereador, hoje presidente, enfim, com o prefeito Cláudio Salvaro novamente também, que aportou o recurso da Fonte 100 e também da deputada federal Giovana de Sá também, que colocou um recurso para colocar naquela obra. Também temos a revitalização da Luiz Rosso, com recursos próprios do município, já fizemos toda a frezagem da rodovia, ela só não está concluída ainda em virtude do tempo, mas nós já frezamos, nós compramos uma freza, para quem não sabe, a freza onde é aquela máquina que retira todo o asfalto danificado, que nós não tínhamos, só tínhamos uma bobcat, o Marcio, que também é funcionário nosso lá do pátio, que acompanha bem esses procedimentos, e nós não tínhamos uma freza que fizesse um serviço tão rápido. E agora, o governo comprou essa freza, vocês já tiveram a oportunidade de vê-la trabalhando, e ela faz um serviço muito bom mesmo, um serviço muito rápido. Frezamos toda a luz rosto, tem uma parte da quarta linha que já colocamos uma primeira camada, e depois nós resolvemos, então, dali do HG para cá, trabalhar numa outra dinâmica, que seria o micro-revestimento. Foi contratada a empresa, foi licitada, e tudo isso já está trabalhando. A empresa não está trabalhando agora, em virtude do tempo, o micro-revestimento, a Joyce conhece um pouquinho, tem que ter a temperatura exata, não pode estar chovendo, tem que ter sol, não pode estar muito calor, não pode estar muito frio, para colocar esse material na rodovia. Mas assim que o tempo melhorar, já retorna a empresa, para a gente já ir finalizando, e depois, também fazer toda a sinalização horizontal e vertical. Também lembrando que a rodovia Luiz Rosso terá também ciclofaixa, ligando a BR-101 ao binário, que também terá ciclofaixa, e Alexandre Belloli também terá ciclofaixa, que é um jeito do governo trabalhar agora com uma visão também de fomentar também essas ciclovias para as pessoas que gostam de fazer as suas atividades físicas e também as pessoas que usam a sua bicicleta para ir para o seu trabalho, principalmente na nossa região ali, vereadora Giovanna, as pessoas utilizam muito a bicicleta para trabalhar, e nada mais justo de ter um local seguro e adequado para essas pessoas poderem trabalhar. Bom, temos um total, então, de mais de 85 milhões de obras. Vossa excelência tem mais o sistema do vereador Zairo Casagrande. Obrigado, vereador Zairo. E do vereador Obadias também. Obrigado, vereador Obadias. E do vereador Juarez também. Obrigado, vereador Juarez. E do vereador Márcio Darós. Obrigado, vereador Márcio. Muito devagar. Obrigado, vereador Salés. Calma. Certo, só um minuto, senão depois esqueço de alguém. Vereador Toninho. O Edilson. Vereador Edilson. Obrigado, vereador Toninho, vereador Edilson. Mais alguém? Vereador Daniel Tunis. Vereador Daniel, obrigado. Vereador Salésio Lima. Vereador Juarez. Vereador Juarez. Obrigado. Foi. É isso aí. Pode continuar, senhora senhora. Pois bem, além de todas essas obras que eu acabei citando, nós temos os principais projetos também que nós vamos trabalhar daqui para frente. Então, a Secretaria conta com um grande projeto de desenvolvimento do município. Nós temos o programa de pavimentação que é o Pavimento da Criciúma. Como eu acabei de falar para vocês, o prefeito Cláudio Salvaro, ele pavimentou no governo passado mais de mil ruas, mas ainda faltaram ruas urbanas para finalizar e para liquidar essas ruas no território cristiumense. Então, aproximadamente quase 30 ruas, 270 mais ou menos, é mais que nós nós estivemos olhando. E essas ruas, então, é o compromisso. O vereador Daniel vai ser pavimentado também lá no seu bairro, pode ter certeza. Nós vamos pavimentar todas essas ruas. Então, o município de Criciúma será um dos municípios pioneiros, não somente de Santa Catarina, mas do Brasil, com todas as ruas pavimentadas urbanas aqui na região. E claro que também depois, com trabalho, buscando recurso, por que não também tentar buscar para a pavimentação dessas ruas rurais? Não é verdade, o senhor Giovanna? Nós temos também o novo parque da região da Santa Luzia. Hoje nós temos três parques importantes, que tornamos até a cidade dos parques, para quem acompanha praticamente agora nesse horário e nos finais de semana são os três parques que são lotados, principalmente no domingo e no sábado, quem pode acompanhar, quem vai até o parque, vê que muitas famílias utilizando. E é um equipamento muito bom, que gera qualidade de vida para o cidadão, para a família, e por isso então que está sendo criado mais um parque na grande Santa Luzia, vereador Lima. Já estamos vendo todo o projeto, o projeto já está sendo executado pela nossa secretaria, pelo engenheiro Laitano e também com a ajuda pelo arquiteto Laitano e pela arquiteta Natália também, e com o nosso corpo técnico que estão desenvolvendo um projeto para tudo dar certo em breve. não temos data ainda, mas sim lançar esse projeto tão importante que é mais esse parque da grande Santa Luzia. Nós temos também um projeto que está em licitação, que é o desenvolvimento do plano de mobilidade urbana, com ênfase na malha cicloviária e escoamento de cargas. Então, já está em licitação, eu tenho a data aqui, se vocês quiserem, depois eu passo para vocês. então é o estudo para não ficar atirando no escuro, para saber realmente aonde precisa ser feita ciclovia, aonde precisa ter esse projeto de escoamento de cargas aqui do município, para a gente ter um norte para o governo ter esse projeto em mãos e aí sim começar a fazer a aplicação desse projeto na cidade, tão importante também, tão solicitado por todos os cristiumenses. Nós temos um investimento de 15 milhões de reais no programa Smart Luz para a substituição de todos os pontos de iluminação públicas por LED. Então, também nós temos muitos pontos ainda, principalmente nos bairros e temos algumas ruas principais, como a Luiz Rosso, Alexandre Beloli, entre outras, que não dispõem ainda de lâmpada de LED. Então, esse projeto, ele vai contemplar todos esses bairros e também essas rodovias importantes, dando mais qualidade de vida ao cidadão, mais segurança e a cidade ficar mais bonita. quem passa na Avenida Centenário hoje e vê toda iluminada com lâmpadas de LED sabe o quanto ela ficou mais bonita, quanta cidade ficou mais bonita com lâmpada de LED. Antigamente, claro que também era uma cidade bonita, mas com uma lâmpada, ela deu uma clareada melhor na cidade e isso que, por isso que a gente está trabalhando nesse projeto que é o Smart Luz. Temos o desenvolvimento de projetos novos, projetos de centros educacionais, do Caetano Ronk e da José Giassi e também temos de Salas Makers, também que faz mais parte da educação, mas que também é executado pela nossa infra. Temos mais dois projetos importantes também, que um é a Antônia Scott, para quem não conhece onde é que é a Antônia Scott, é a Lina Luiz Rosso, entrando na Skol. Nós estamos com um projeto então, com um aporte também de uma parcela do governo do Estado, de valor de 5 milhões e depois a contrapartida do município para fazer um caminho novo, o caminho novo da Avenida Antônia Scott, ligando a Luiz Rosso a Jorge Lacerda. Então, a cidade vai desenvolver muito para aquela região, principalmente ali da região da primeira linha, Moustevo, quarta linha. Nós vamos ficar com quatro acessos, quatro acessos ligando Luiz Rosso a Jorge Lacerda. O primeiro acesso será a Geassi, lá no HG, que ali do HG vai ligar também a Jorge Lacerda. Estamos em obras também a Ciribele, que é ali no Moustevo, na segunda linha, que vai fazer a ligação também dessas duas rodovias importantes. Temos a Alexandre Belola, que está sendo revitalizada também, que hoje é o maior canal de escoamento, é ali que é o anel viário. Então, todas as pessoas estão passando por ali. Quem passa lá ou mora dessas, já tem fila. Você que mora lá também no bairro, sabe que a partir das cinco horas da tarde fica a fila até as sete horas da noite e de manhã não é diferente. E com certeza com essas vias ligando essas duas rodovias vai melhorar bastante. Também temos Antônio Scott, que eu acabei de falar, que vai fazer essa ligação. Então, vamos ficar com quatro acessos ligando a cidade da Jorge Lacerda a Luiz Rosso. Uma obra importantíssima. temos também, que nós não colocamos aqui, que é o elevado que vai ligar ao Cristo Redentor também ao bairro Ana Maria, que também vai fazer parte do governo do Estado, que já estamos trabalhando no projeto também. O Juarez conhece bem, o vereador Juarez conhece bem aquela região ali, sabe que nós pavimentamos praticamente quase todas as ruas ali do Vida Nova e também do Ana Maria. E temos um acesso que vai ligar ao Cristo Redentor, onde também investimos muito recurso de pavimentação. Vai ligar esses dois bairros que ficaram separados com a Via Rápida. Então, isso também é um projeto e o prefeito Cláudio Salvaro fez questão de colocar para fazer a ligação desses dois bairros e dando uma logística melhor, principalmente para as pessoas que moram, mas também para as empresas que estão ali e que utilizam aquela área do Cristo Redentor, que tem a área industrial, para fazer essa ligação. Então, também temos o canal do Pio Correia, que nós vamos à questão o que já foi feito na cidade, mas precisa ter mais algumas intervenções em relação às cheias, que vai custar quase, mais ou menos, quase 12 milhões. É isso, mais ou menos, não é, Joyce? Esse recurso. Então, são muitos recursos mesmo investidos na cidade. Eu não teria tempo aqui para falar de obra por obra, porque são muitas obras, mas com certeza eu posso afirmar para vocês. Nós temos uma equipe qualificada, uma equipe que faz a fiscalização, uma equipe que nós cobramos também, não é, Joyce? Mas que, com certeza, as obras saem, obras de qualidade, porque elas são bem fiscalizadas. Nós temos nossos vereadores que acompanham bastante as nossas obras, isso, vereador Lima, presidente, é muito importante para nós, porque às vezes vocês podem ver algumas coisas que nós não estamos vendo. Vocês estão lá na ponta e passam para nós. E esse feedback que está tendo com a Câmara de Vereadores, com a Prefeitura Municipal, com o Governo Municipal e com a Secretaria de Infraestrutura é muito importante. E, desde já, já agradeço a participação de vocês e continue assim, cobrando, e com certeza nós estamos lá para atender vocês e também as suas reivindicações para saber o que é melhor para o cidadão crescimento. Agora, então, eu vou passar para a Joyce, a Joyce, que é a nossa engenheira civil, para falar de um sistema muito importante que é a transparência da nossa Secretaria do nosso governo em relação a Obras Gov. Além de todas as obras, vocês podem acompanhar o que está acontecendo na cidade. Então, passa a palavra, então, para a nossa engenheira Joyce. Boa tarde para os vereadores. Agora, em 2021, o município de Criciúma adquiriu o sistema Obras Gov, um sistema que ele conta com dois módulos, que é o de custos e orçamentos, que é mais a parte de engenharia, e o módulo de acompanhamento de contratos e das obras em si. A parte dos custos, hoje, ele conta com uma... Ele auxiliou a agilidade para a gente poder fazer os orçamentos que vão para a licitação. Ele é integrado com as tabelas aprovadas pelos tribunais de contas, órgãos fiscalizadores, SINAP, CICRO, e ele é vinculado com o sistema de medições e controle de contratos de obras, que é o que está vinculado ao portal da transparência e que gera todo um mapa de obras. Hoje, antigamente, como a gente fazia a medição, a gente ia na obra com papel, para conferir todas as etapas que foram executadas, que as empresas contratadas executaram. E chegava, conferia, Excel, enfim, hoje não, hoje a gente tem esse sistema que ele é todo integrado, as empresas têm acesso e assim que a gente aprova uma medição, que é a ordem de pagamento, o mapa de obras já é atualizado com as fotos e com o saldo do contrato, o valor da obra, quanto que ele já foi executado. Pode passar o slide. A gente tem a parte de gestão, onde a gente tem todas as informações de todos os contratos, seja em andamento, seja paralisado, encerrado. então isso para a parte de gestão mesmo, ela ficou muito mais fácil de ter essas informações, tanto da administração quanto da parte da fiscalização. Pode passar. Esse é o mapa de obras que hoje está no portal da transparência, no site da prefeitura, e em cada pino daquele ali é uma informação de um contrato de obra. Pode passar. por exemplo, esse aqui é o Sem Morre Estevam, que é a obra que eu fiscalizo, aí ali tem as informações da situação, da empresa, qual é o setor, pode ser da saúde, enfim, cultura. Quando a gente aprova a medição, automaticamente as fotos já vão para ali e o cidadão já tem o acesso se ele entrar no site e se ele entrar nesse mapa. Isso para qualquer obra, tá? A gente conseguiu implantar todos os contratos de 2021 e 2020. Os mais antigos a gente ainda está em fase de implantação, porque são informações que a gente tem que buscar, mais antigas, e para o cidadão isso ficou, para o cidadão e para a gente como fiscal, ficou muito mais rápido, muito mais ágil o nosso trabalho. ter essa transparência do cidadão confiar no nosso trabalho. A gente está passando por uma melhoria também no sistema, que é nas placas da obra, a gente conseguir colocar um QR Code que o cidadão vai lá com o celular e ele já entra direto nessa informação aqui da obra. Outra informação que aparece aí são, além do valor do contrato, se teve aditivo, se não teve, o valor, reajuste, se ela está, se ela está, qual é a etapa dela, quanto por cento falta, qual é o prazo dela também. Então, assim, todas as informações que antes eram mais difíceis de se conseguir, hoje está muito mais rápido e na mão do cidadão, com a tecnologia. comunica aos senhores vereadores a presença do senhor Júlio César, primeiro suplente de vereador da nossa querida cidade de Garopava, Partido Progressista. Com a palavra, vereador Zairo Casagrande. Vossa excelência dispõe de mais o tempo do vereador Júlio Kaminsky. Boa tarde, senhor presidente, mesa, vereadores, nossos convidados, ex-vereador Tito, é um prazer tê-lo aqui, e falar de coisa boa sempre é leve e é fácil. Eu acho que não há dúvida que a grande marca do governo é a quantidade de obras que se produz na cidade com a equipe tão reduzida. Então, isso me salta aos olhos e eu acho que também deve ser um trabalho dos vereadores auxiliar para que essa equipe ganhe mais estrutura, ganhe mais corpo. Eu acho que é uma agenda para todos os vereadores no sentido de reforçar essa equipe. Como sugestão, eu gostaria de discutir o que eu entendo que é um gargalo de mobilidade da cidade, que é a nossa avenida Centenário. Então, veja bem, no dia de jogos do Criciúma, o lado sul da cidade, para assistir o jogo, tem que atravessar a Centenário. Os devotos da igreja quadrangular que moram do lado sul, tem que atravessar a Centenário. Os que vão à faculdade Exucre, tem que atravessar a Centenário. E, para o secretário vir aqui para a Câmara, teve que atravessar a Centenário. Então, se você analisar essa transposição da Centenário de um lado para o outro, é sempre um enrosco para todos nós em horário de pico, é algo... Então, a minha sugestão é que, nesse plano de mobilidade, seja visto com um olhar a principal artéria de Criciúma atual, que transformou Criciúma em duas cidades, vereador Salésio, a Criciúma do Norte e a Criciúma do Sul, em que um idoso, um cadeirante, uma criança, para ir de um lado para o outro, corre risco de vida. É algo muito sério. E, para nós, que já conhecemos a cidade, cada vez que nós vamos na prefeitura, nós vamos atravessar a centenária. Então, é que, sem sombra de dúvida, se dê uma atenção especial a como que se atravessa a centenária, o secretário Tito, como sugestão, de um lado para o outro, de forma, isso em massa, não para um ou para dois, como nós temos um elevador hoje no Terminal Central de Passageiros. E que foi corrigido na gestão passada, aquele único elevador vivia quebrado. Agora não, ele está sempre funcionando. Não teve uma vez, vereador, lembro que cheguei ali no Bistec e o elevador não estava funcionando. Mas, como atravessar a centenária de um lado para o outro, ao longo de todo o seu percurso, eu acho que tem soluções hoje bem interessantes, de baixo custo e que deveria entrar nesse novo plano de mobilidade urbana. Porque é o nosso principal gargalo de mobilidade, na modesta opinião desse vereador. Então, a minha sugestão é que, nesses estudos de mobilidade urbana, seja colocado, talvez, como ponto principal, a questão da Avenida Centenário. Do ponto de vista da fiscalização dos vereadores, no mandato passado, após quatro anos, nós verificamos um problema também, secretário. e esse problema resulta em maiores custos para a Prefeitura. Se comparar a Criciúma com os municípios de mesma população, há um exagero, uma quantidade muito grande de cartas-convite, em detrimento da licitação, que faz abaixar os preços da obra em média 20% a 30%, vereador Ferrarese. Então, Criciúma destoa, mas destoa muito, de municípios que têm, por exemplo, zero cartas-convites. E nós passamos de 400. Então, o método de contratação desses contratos precisa ser revisado no interesse do município de conseguir uma redução nesses custos. Criciúma vai mal nesse quesito. Quer dizer, se por um lado é uma marca muito positiva, e eu me surpreendo cada vez que vou num bairro, pela quantidade de obras que já foram realizadas, estão sendo realizadas, mas essas seriam as sugestões desse vereador. sugestão de gestão de pano de fundo, quer dizer, priorizar a licitação, priorizar o melhor preço. E, segundo, o maior problema, o maior gargalo de mobilidade urbana de Criciúma, Avenida Centenário. E aí envolve, eu não sou técnico, não entendo do assunto, mas eu acho que os nossos técnicos, essa reduzida equipe que nós temos que brigar para ela aumentar, tem que se debruçar para buscar soluções imediatamente. obrigado. Com a palavra, vereador Júlio Camisci. A senhora tem mais do tempo do vereador, líder do governo, Nicola Martins. Sr. Presidente, muito boa tarde Boa tarde aos demais membros da mesa Tita, todos que acompanham na Secretaria, cumprimentar as vereadoras vereadores, todos que aqui estão presentes registro do Júlio César que está aqui conosco, uma alegria recebê-lo nessa casa, também não diferente Viola, Eurana que está conosco também, então é um prazer muito grande recebê-los e poder citá-los nessa presença que realmente nos traz muita alegria Está soltando aqui, Sr. Presidente Está soltando aqui Sr. Presidente, eu gostaria de fazer pequenas ponderações, é claro que é desnecessário parabenizar os trabalhos que estão sendo realizados pela Secretaria de Obras, não diferentemente do nosso colega ex-vereador Tita Beloli que quando não funciona a gente reclama, né Tita, e eu uso bastante claro que houveram alguns atrasos a Denise sabe que eu estou me referindo mas logo que a gente evoluiu conversando com secretárias as coisas ganharam corpo, isso fez uma grande diferença e acabou cumprindo aquilo que a gente estava solicitando com necessidade real a transparência eu não tenho dúvida que tem sido demonstrado e as obras têm saltado os olhos pela quantidade de obra na cidade inteira e isso me deixa muito feliz e a quantidade de projetos em andamento também enriquecem de sobremaneira a nossa cidade mas secretário eu não poderia deixar de fazer aqui também uma solicitação eu curiosamente o Viola está aqui o Viola ele anda na cidade inteira eu não estou nem falando porque ele está mas ele tem frequentado aqui eu tenho acompanhado o trabalho que o Viola faz ele tem buscado muitas informações sobre boca de lobo um monte um monte de danificados com problema o Viola está aí e tem alguns pedidos que ele faz eu faço por indicação que o senhor sabe que não é nada poucas indicações que a gente encaminha mas as grandes obras estão vistas mas já tem aquelas pequenas obras que incomodam o dia a dia das pessoas me refiro sempre àquele pequeno buraco Toninho na frente da garagem do cara que entra com o carro todo dia a roda cai naquele buraco então passa a ser um martírio é claro que nós temos muitos problemas na cidade maior do que isso problemas de saúde etc enfim tem quantidade de problemas que a gente poderia usar a tribuna e nos estenderíamos demais presidente mas observe essas pequenas obras que estão no dia a dia dessas pessoas provocando enchentes provocando coisas questões desnecessárias que pode ter uma equipe de trabalho saudando esse tipo de problema tem um assunto que provavelmente eu devo levar a vossa excelência oportunamente uma situação de um prédio decorrer esse canal auxiliar que vem sofrendo bastante então às vezes são problemas que muitas vezes não tem nem conhecimento mas é importante o secretário é claro que esses pequenos problemas acabam não se envolvendo porque tem obras maiores para se preocupar o que é normal o que é normal em decorrência da gestão que o secretário tem mas a equipe precisa de fato observar esses detalhes e eu chamo a atenção secretário para esses pontos eu sei que o senhor como vereador fez um trabalho muito legal nessa casa e acompanhou muitas obras e sabe de fato da necessidade das comunidades obrigado senhor presidente com a palavra do doutorinho do doutorinho senhor presidente senhores vereadores vereadoras demais pessoas que nos acompanham em especial quero cumprimentar o nosso secretário ex-vereador Tita Belloni sua equipe de trabalho a Natália e a Joyce que se encontram conosco nessa casa eu quero parabenizar todo o trabalho executado pela secretaria de obras junto a nossa cidade em especial a grande próspera que está sendo muito bem assistida mas eu queria fazer uma reivindicação que não é só minha mas o vereador Camias que já pediu inclusive o vereador todos os vereadores que aqui o Manau Roseng e tudo que estão aqui presente aquela avenida a avenida Leonardo Bialek que ela liga ao bairro Brasília até a linha Batista o vereador Zairio também já reivindicou isso tal é uma avenida ex-vereador no caso nosso secretário Tita que é muito utilizada pela comunidade não só da linha Batista mas da grande próxima mas de pessoas que vêm de Cocal de Uruçanga porque eles vêm pelo contorno de Anel Viário e chega ali na linha Batista no Trevo eles se utilizam desta dessa rodovia para chegar até a grande próxima e é um fluxo de veículos muito grande e está muito desgastado porque foi uma que foi uma rodovia que foi construída ao longo do tempo e já faz muito tempo e ela está esquecida está se fazendo o que? O paliativo tapa-buraco mas que não resolve para nós para nós seria importante uma revitalização que ela ficaria de grande valia para a comunidade segundo aquele SC 445 que ela interliga do Manente até o Trevo que vai para a linha Batista para o Dembosque aquilo ali também é um uma rodovia também que está esquecida e que simplesmente também é feito um tapa-buraco e que realmente requer hoje uma melhoria uma revitalização uma outra avenida que é importantíssima na Grande Próspera é a Avenida Porto Alegre a Avenida Porto Alegre ela foi pavimentada lá atrás e faz muitos anos e hoje ela está toda deteriorada aquela pavimentação que foi feita com majotas e hoje ela merece uma camada de asfalto uma revitalização porque também é uma avenida muito utilizada na Grande Próspera tem empresas tem mercado tem tudo ali e seria importante então seria isso agradecemos pelo que já foi feito mas isso aí seria importante vocês colocar no cronograma de trabalho para nós seria isso aí senhor presidente com a palavra o vereador Daniel Tunis responde boa noite senhor presidente mesa diretora colegas vereadores e vereadoras quem nos assiste pelo plenário pela TV Câmara e dar boas-vindas né ao nosso secretário Tita Beloli as colaboradoras da secretaria a engenheira Joyce e arquiteta Natália que tem nos recebido nos acolhido muito bem viu é secretário nós estamos aqui para lhe puxar o saco mas quando temos que agradecer temos que agradecer sim porque quando o senhor está ausente na secretaria a gente sempre tem sido muito bem recebido ali e eu sou do estilo que quando é para cobrar para sugerir e também para agradecer a fala ela tem que acontecer o bairro Mina do Mato que é o meu bairro queremos agradecer pelas obras hoje já entregue a escadaria que dá acesso que atravessa Clarinda Melhor de Luca né que dá acesso ali na Valentins Ville e também a grande obra que está sendo está em fase de acabamento inclusive tivemos ali visitando outro dia a creche né o CEIN que está sendo construído já está em fase de acabamento muito bonito por sinal uma grande obra para o nosso bairro e não esquecer de citar aqui porque eu penso que os moradores do bairro Mina do Mato e do entorno do nosso bairro devem estar lá torcendo para que esse vereador não esqueça de tocar aqui para esse secretário que já está né inclusive em tramitação com a comissão de obras que teve com o secretário da infraestrutura do estado que é aquele projeto né naquela entrada e saída na descida ali da rodovia Sebastião Toledo de Santos que dá acesso ao bairro Mina do Mato muito complexo um grande fluxo né de carros veículos motos pedestres com grandes dificuldades e muitos números de acidentes inclusive mas sabemos que esta situação esta obra já está na prioridade desta gestão desta secretaria e também como o processo de municipalização de algumas rodovias estaduais bem como da Sebastião Toledo de Santos secretário muito obrigado né e a nossa Zeferino Pelegrin estamos ali inclusive em fevereiro o vereador Salésio Lima pediu a pavimentação dessa rua sabia secretário e depois da sessão eu agradeci foi mais uma força mas sabemos que vai nós estamos estão aí a 270 ruas é isso então eu penso que daqui a pouco passando das 200 a nossa sai né um grande abraço e muito obrigado obrigado mesmo e bom trabalho tem mais o tempo da vereadora Giovanna Zanetti e do vereador pastor Jair com a palavra vereador Juarez boa noite senhor presidente boa noite o secretário Tita Beloli a Joyce a Natália aos vereadores ao público que nos assiste através das redes sociais e aqui no plenário eu subo nessa tribuna para agradecer porque realmente Tita a nossa região ali tem recebido atenção por parte da Secretaria de Obras por parte do governo do prefeito Gésio Salvaro a rua a Três Ribeirões que tu cita é a rua Vitalino Escremin que realmente se encontrava uma situação deplorável estava horrível fiz um requerimento e quando eu vi as obras começarem ali naquela região fiquei muito feliz mas muito feliz mesmo porque realmente é uma artéria ali vai o pessoal vai para o Jardim Maristela vai para o Vida Nova vai para o Bairro Ana Maria Cristo Redentor Nossa Senhora da Salete então Via Rápida estão de parabéns pela sensibilidade de estar fazendo essa revitalização num local tão importante o nosso bairro Ana Maria recebeu oito ruas Vida Nova recebeu pavimentação na rua do ônibus esse projeto do elevado da rua Virgínio Conte poxa isso é algo esperado por aquela região quando construíram a Via Rápida a gente entendeu que realmente levou progresso para aquela para a nossa região porém os bairros realmente ficaram isolados a coméia industrial o pessoal passa muita dificuldade ali secretário então com esse viaduto que foi orçado se eu não me engano em cerca de 5 milhões desse elevado sem dúvida nenhuma vai ser uma baita de uma obra que vai trazer um desenvolvimento tremendo para a nossa região então realmente eu subo para agradecer reforço o que o vereador Júlio Camins que citou aqui da questão dos pequenos probleminhas a gente percebe que ainda falta um pouquinho essa questão de tapa-buraco precisa de uma atenção especial algumas ruas do meu bairro da cidade na verdade onde a gente percorre a gente vê que ainda falta nessa situação realmente mas sem dúvida nenhuma a secretaria está de parabéns eu preciso também agradecer a Najec quando a gente vai lá sempre nos atende muito bem a Rúbia é uma queridona que sempre dá atenção às vezes eu fico meu Deus estou até com vergonha da Natália de tanto que a gente incomoda de tanto que a gente cobra mas há uma necessidade e vocês sempre estão nos atendendo muito bem obrigado Passou o Jair Sr. Presidente membros da mesa senhores vereadores vereadoras público presente pessoal que nos acompanha pelas redes sociais meu boa noite a todos xalão a todos poderia também de cumprimentar nosso amigo ex-presidente dessa casa suplente de vereador Tita Belolle secretário de infraestrutura juntamente com a sua equipe aqui representada pela Natália Teta a Joyce engenheira sejam bem vindos e hoje é o trabalho feito pela secretaria de infraestrutura não só pelo apelo da comissão de obra mas todos por todos os demais vereadores que tem feito o seu papel de fiscalizar de verificar enfim e eu quero aqui agradecer nessa tarde pela excelente obra que foi feita lá no bairro Maria Céu onde há mais de 20 anos aquela comunidade do Nova Aldiria tinha um pedido né para para o executivo elogiar aí nosso prefeito Cláudio Salvaro juntamente com toda a equipe de obra pelo trabalho feito naquele bairro Maria Céu hoje temos a praça lá hoje temos uma pista de caminhada hoje temos lá uma academia ao ar livre temos lá um parque para as crianças temos em todas as ruas lá seu presidente pavimentados isso sem dúvida nenhuma enobrece o trabalho de todos vocês do executivo e principalmente lá da comunidade que mais anseia por isso pela valorização do seu próprio patrimônio pela qualidade de vida através dessa praça mas eu gostaria de colocar seu secretário Tita Belol a respeito essa casa que aprovou já o financiamento de Fomplata 1 e o 2 né e a informação que eu tinha que contemplava também a ciclovia na Avenida Centenário não sei se isso contempla a informação que eu tinha que o Fomplata 2 poderia contemplar a ciclovia que é uma necessidade eu sei que o prefeito Clécio Salvaro também tem visto isso eu gostaria de ter essa informação a respeito da ciclovia na Avenida Centenário na Avenida Centenário central aqui e até eu sei que a Unesc já fez um projeto né e para saber se vão iniciar já de imediato né com relação a ciclovia com relação a limpeza dos terrenos baldios que existem na cidade eu sei que como a vossa senhoria colocou aqui a equipe é reduzida né eu sei que o empenho de vocês tem sido grande né mas eu coloco aí também essa questão desses terrenos baldios de limpeza até porque também essa casa aprovou esse projeto aqui né então são essas informações que eu gostaria de ter aqui e agradecer de antemão e parabenizar o trabalho feito por vossa senhoria e toda a equipe da Secretaria de Obras é isso presidente março da roça filho da dona Orlandina então senhor presidente colegas vereadores ao público que nos assiste então secretário Tita Joyce Natália a gente se encontra algumas vezes assim a gente sabe da dificuldade e a cobrança pra gente é um pouco maior às vezes até nós fazemos um requerimento assim como é que fazer um requerimento vai chegar lá a gente sabe da dificuldade que nós estamos passando por falta de mão de obra humana às vezes vamos contratar uma empresa pra fazer um determinado tipo de serviço tipo essa questão boca de lobo tampa o nosso serviço do pátio com as intendências se nós tem o pessoal é mais fácil atender vai contratar uma empresa ela não vai ficar correndo pela cidade inteira porque troca uma no bairro troca o outro no outro canto então assim são alguns pontos mais específicos que não são englobados na mesma região então a gente sabe dessa dificuldade eu estou no pátio há quase nove anos e a gente sabe da dificuldade que nós estamos passando realmente esse ano com a PEC 103 ali que a gente não pode não temos condições de estar fazendo essas contratações e às vezes até nos assusta ainda que parece que está lá ainda para voltar de novo e se for mais o ano que vem aí acaba o couro do pé mesmo mas o que eu queria dizer assim a minha rua a minha rua ainda está ainda está de chão às vezes eu dizia como é que eu vou pedir para pavimentar a rua com todas as obras que estão acontecendo dentro do bairro São Luís mas eu sei que ela vai sair eu sei que ela vai sair e como nascido no São Luís e na linha 3 Ribeirões já que tanto falar na linha 3 Ribeirões eu sei da importância e a cobrança que a gente vinha porque ela estava realmente numa situação bem difícil quanto ela Domingos Neto Afonso Pena todas aquelas ruas que estão dando acesso para destrancar o bairro São Luís porque todos conhecem o bairro mas a gente sabe nós tivemos uma cerâmica ali dentro que acabou trancando algumas ruas depois tivemos uma JBS lá embaixo que era do Grupo Elen também que trancou algumas ruas então nós não temos muito acesso para entrar no bairro e depois sair então hoje com o binário vai acabar destrancando e até a questão da Avenida Centenário também porque vai ligar próximo ao Pinheiro hoje muita gente ali como é uma via que vai ser fluxo rápido não vai deixar de pegar um fluxo rápido pegar a Avenida Centenário com vários semáforos então eu acredito que essa segunda etapa ali do binário ali que vai fazer essa ligação ali acredito que vai resolver é um grande problema também da Avenida Centenário e o que eu tinha que dizer que a gente está lá no pátio à disposição eu sei que a equipe é pequena mas são batalhadores e vamos fazer o melhor possível obrigado Virador Celeste Lima senhor presidente nosso secretário Tita as duas servidoras que acompanham o Tita e que a gente tem cobrado bastante a Joyce e às vezes quando nós chegamos lá de novo mas é assim mesmo faz parte é a nossa vida é nós estarmos lá junto cobrando mas não para nós para a nossa cidade como vocês viram aí não é a comissão de obras são todos os vereadores a comissão de obras só trouxe vossa excelência para cá para sentir o clima e o clima é bom o clima na nossa cidade é obras através do prefeito Clécio Sovar em cada canto dessa cidade nós temos obras e a comissão de obras tem visitado e aí o nosso agradecimento enquanto presidente aos quatro vereadores cinco que nós somos cinco agora está o Edilson conosco era o Miguel então os cinco vereadores acompanham vão junto junto com o secretário junto com os engenheiros da prefeitura nos mostram nos orientam e quando temos dúvidas questionamos perguntamos por que a obra está assim por que não está então esse é o nosso papel e aí como eu digo repito vocês sentiram o clima de todos os vereadores que são imbuídos em fiscalizar em querer o melhor para a nossa cidade então aqui em nome de todos os vereadores quero agradecer também a nossa assessora a Fabiola da nossa comissão faz um trabalho excepcional quando precisamos de alguma reunião alguma coisa ela está sempre pronta mas o nosso agradecimento então a secretaria de infraestrutura mas também ao nosso prefeito Clésio Sovaro que tem nos atendido constantemente e tem nos dado um norte para a cidade e é isso que tem acontecido na cidade obras desenvolvimento e é isso que nós queremos uma cidade para frente obrigado senhor presidente obrigado secretário e a todos vamos às respostas vereador ex-vereador secretário e ex-presidente também meu Deus bom então vamos lá ex-prefeito também quatro dias mas fui mas fui é verdade é verdade mas fui né quatro dias bom respondendo a primeira pergunta então eu não botei na ordem aqui mas eu vou citar todos os vereadores que pediram a palavra o vereador Toninho falou de revitalizações como eu falei além de obras novas pavimentações novas nós também já começamos a fazer a revitalização na Juarez ele citou aqui a rua que nós já estamos concluindo aí provavelmente amanhã acho que a gente conclui e não será diferente Toninho nessas ruas que você falou eu até já tinha conversado contigo assim né posso te garantir que esse ano a gente não vai fazer mas está no nosso planejamento com certeza além das 270 quase 300 ruas que nós temos que fazer a pavimentação nova nós também estaremos trabalhando paralelo a revitalizações de rodovias importantes aqui da nossa região o vereador Camis que falou em relação a boca de lobo o vereador Márcio falou que nós estamos com pouca gente a gente sabe disso mas nós temos que tocar como a gente tem isso eu aprendi com o prefeito não adianta nós ficar lamentando né Márcio infelizmente nós temos que tocar com o que a gente tem e é isso que nós estamos fazendo nós temos também uma empresa contratada de limpeza de boca de lobo que inclusive nós temos relatórios todos os dias nós temos um grupo de WhatsApp todas as ruas que eles estão fazendo a limpeza eles estão mandando para cá para a gente visualizar mas claro que tem a fiscalização do nosso engenheiro que é o Murilo que é o sanitarista que faz todo o acompanhamento dessas limpezas de boca de lobo claro que nós temos 20 eu acho mais de 20 mil bocas de lobo não sei quantas na cidade e fica praticamente inviável somente com a equipe da conta de tudo né por isso que nós precisamos melhorar um pouco mais o contingente de pessoas do pátio para daí também essa equipe fazer esses trabalhos mas com certeza estarei dando uma olhada assim pedindo aos nossos intendentes também que dê uma atenção especial nas suas regiões a questão de boca de lobo nós temos vários problemas quando é aquelas grades também que eles furtam muito nós temos muito esse problema de furto de quando é aquelas grades mas quando é boca de lobo tampa e olha vocês não não tem noção tem ruas que a gente coloca a boca de lobo daqui uma hora está quebrada o pessoal também não respeita passa de caminhão não estou dizendo todas as pessoas mas infelizmente tem muitas pessoas que passam ali quebrou quebrou a prefeitura que troque não sabendo eles que também é recurso deles que é dinheiro deles não tem que ter um pouquinho de zelo mas vamos continuar trabalhando e com certeza darei uma atenção especial sim nessas demandas de etapa buraco inclusive falei com a equipe de asfalto eu vou provavelmente tirar dois dias por semana da linha de frente da linha de frente de fazer pavimentações para também ajudar a nossa equipe que já é mínima para fazer esse tapa buraco o tapa buraco não é só tapa buraco de chuva hoje nós temos o buraco que é causado pela casam de rompimentos de rede que também é de responsabilidade nossa de fazer o tapamento desses buracos que temos um convênio com a casam então além do buraco de chuva nós também temos o buraco da casam mas tem que resolver então nós vamos por isso que nós estamos fazendo essa logística para dar uma uma celeridade maior para resolver esses problemas que são a questão dos buracos e as valas na nossa cidade o Zário falou da mobilidade urbana eu acho que isso já respondendo também a pergunta do vereador Jair é o estudo que nós estamos fazendo esse estudo vai dizer se realmente na Avenida Centenário há necessidade de fazer uma ciclovia então por isso que nós contratamos esse projeto vereador Zário da mesma forma a mobilidade urbana de fazer viadutos ou trincheiras seja o caso passa por esse estudo e daí sim a cidade o governo a infra ter um norte para saber o que aplicar na cidade o que deve ser aplicado se deve ser feito viadutos se deve ser feito trincheiras se deve ter feito outras interseções enfim algumas as obras de arte sejam necessárias que o governo com certeza vai buscar captação de recursos o prefeito Salvaro é muito ágil para isso de captação de recursos eu não tenho sombra de dúvida que a partir do projeto pronto ele vai à busca de recursos para a gente tentar viabilizar esses projetos então o vereador Daniel falando também do acesso sabendo do acesso da Minas do Mato hoje é de responsabilidade do governo do estado e por isso que os vereadores estão tentando colocar aquela faixa como domínio municipal a partir do momento que se torna domínio municipal daí sim nós podemos fazer a intervenção e com certeza será uma das nossas prioridades até por algum motivo de pessoas que já perderam a vida naquela naquela entrada ali da Minas do Mato e também da acessibilidade muito difícil ali muito né para sair entrada de veículos de pessoas com certeza terá um olhar bem profundo bem crítico do nosso governo temos também o vereador Juarez que citou todas as obras esqueceu de citar uma vereador a Osmar Lima que está sendo feita lá também agora estamos trabalhando mais uma obra de pavimentação na Osmar Lima né o nosso equipamento está lá já fizemos toda já fizemos toda a drenagem e também vamos pavimentar aquela rua ainda esse ano que foi um planejamento dentro da secretaria através do prefeito Clássio Salvato temos o vereador pastor Jair que acabei de responder né temos também você falou dos terrenos baldio né isso todo cidadão pode ligar para um 5-6 mas também a nossa secretaria estar de portas abertas para receber essas reclamações lembrando que a nossa equipe os terrenos públicos aonde tiver que vocês veem qualquer problema nos comuniquem que nós mandamos a nossa equipe para resolver o problema e também nós temos o projeto que é o Cidade Limpa né então a partir de agora já faz eu acho um mês eu acho Natália um pouquinho mais que nós temos uma empresa que foi contratada que cuida de todas as praças da cidade e você já viu que teve uma melhora bem significativa né então todas as praças nós tínhamos muita dificuldade devido ao número reduzido de pessoas nós não dávamos conta mesmo de resolver todas as praças e agora com esse contrato todas as praças estão sendo cortadas com poda de árvore pintura de meio fio banco e a cidade está ficando cada vez mais bonita temos um planejamento também de começar a dar uma clareada também na cidade nessas rótulas dar uma melhorada legal mas tudo isso juntamente com a revitalização não adianta nós só ir lá e pintar o meio fio e também não arrumar o buraco na rua então tem que ser uma coisa completa então por isso que nós estamos planejando dessa forma o Márcio o vereador Márcio sabe de todo o trabalho que é feito dentro do pátio de máquinas dentro da secretaria ele está lá nos acompanha diariamente até nós nos encontramos todos os dias às sete horas da manhã e fizemos uma mini reunião o Márcio sempre participa até porque ele também juntamente com o Mário fazem parte da oficina e a oficina é o nosso braço dentro da secretaria de infra se a oficina não funciona direito nós não conseguimos trabalhar então por isso que eles participam diariamente dessas reuniões para saber como estão os equipamentos nós temos equipamentos novos mas temos equipamentos que também quebram porque nós trabalhamos todos os dias então a nossa usina às vezes ela quebra quebra mas qual é a usina da região que trabalha todos os dias se vocês acharem alguma eu acho difícil a CETEP não trabalha todo dia a CONFER não trabalha todo dia agora a Prefeitura Municipal de Criciúma é só a usina está funcionando então é por isso que tem o desgaste também e por isso que nós precisamos bastante então do Márcio e do Mário lá para fazer a gestão desses contratos também para a gente poder dar mais rapidez nas obras acho que eu falei o Salésio deixa eu ver aqui o Márcio o Jair não respondi a alguns vereadores eu só queria falar então do Salésio o vereador Salésio acompanha praticamente também quase todos os dias é difícil não ver ele lá na secretaria ou me ligando ou pedindo alguma coisa ou verificando uma obra acompanhando obra isso é importantíssimo então ele é um vereador muito atuante claro que todos vocês fazem isso também e o vereador Lima como presidente da comissão faz um trabalho muito brilhante e com certeza esperamos que continue continue nos cobrando continue acompanhando as obras que é isso que nós temos que fazer quando tem que criticar pode criticar não tem problema porque nós vamos procurar melhorar nós não vamos levar uma crítica como uma ofensa ou o que for porque nós estamos ali nós temos uma equipe que trabalha uma equipe que faz um governo transparente e é isso que nós queremos fazer e é isso que nós queremos passar para vocês deixo aqui vossa excelência tem mais um tempo desse vereador para as consultas opa eu sei que o presidente não ia dar o tempo mas então presidente obrigado pelo tempo também queria agradecer a todos os vereadores agradecer a Joyce que veio comigo que é a nossa engenheira civil a Natália enfim todo o nosso corpo técnico que ajuda bastante a Kátia que faz um belíssimo trabalho também juntamente com a nossa equipe técnica enfim todos os nossos engenheiros arquitetos nosso cito novamente que eu não posso deixar de esquecer é os nossos funcionários do pátio inclusive você Marcio que também é funcionário do pátio parabéns porque sem sem os funcionários do pátio a nossa cidade ela não ela não não gira não gira eu tenho certeza disso é aquela pessoa mais simples que está lá na ponta mas que resolve o problema de muitas pessoas então deixo aqui o meu agradecimento a todos vocês e uma muito obrigado e uma boa noite a todos obrigado secretário por ter vindo obrigado Natália obrigado Joyce sempre estaremos à disposição esta casa todos os vereadores todas as vereadoras de vocês meu muito obrigado os trabalhos estão suspensos por até dois minutos para que possamos nos despedir de nossos convidados tchau tchau E aí Reabertos os trabalhos, questão de ordem cedida ao vereador Júlio Kaminski. Senhor presidente, a questão de ordem é só pedir de tramitação na moção número 55 de 2020, por gentileza. Atendido de plano. Senhor presidente, a questão de ordem é só pedir de tramitação na moção número 55 de 2020, por gentileza. Senhor presidente, a questão de ordem é só pedir de tramitação na moção número 55 de 2020, por gentileza. A gente recebeu aqui nessa casa, no plenarinho, agricultores que trabalham com agricultura familiar e também a Ipagre, para apresentar um projeto que está já transmitando na casa, que chama CRIAPO, que institui a política pública de agroecologia e de produção de orgânicos também aqui em Criciúma, como a gente já teve agora aprovado recentemente no estado de Santa Catarina. Nessa oportunidade também tive, nesse final de semana, a convite de um vereador de Florianópolis visitar e conhecer o gabinete agroecológico do vereador Marquito, em Floripa, e através disso também fui convidada para integrar, então, a Frente Parlamentar de Vereadores Ambientalistas do Brasil e faço aqui esse registro. Obrigada, presidente. Muito bem, com a palavra o vereador Paulo Ferreira. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todo o público que nos assiste, as pessoas que nos acompanham também através das redes sociais. Senhores vereadores, eu, desde que me elegi a primeira vez de vereador, uma das minhas bandeiras sempre foi saúde e tenho defendido isso com muito orgulho, trazendo pequenos resultados, porque grandes resultados não têm acontecido. Vou falar de cirurgias, cirurgias a nível de governo do estado, que o compromisso é do governo do estado. Eu venho acompanhando, senhores vereadores, pacientes, realmente morrendo na fila de espera, com dois anos, com cálculo renal, com cálculo renal, vindo à UPA, indo ao Hospital São José, semanalmente ou diariamente. Tem uma senhora no Rio Maina, que dá pena. Há mulheres, já faz dois anos, desfigurada, desfigurada de tanta medicação, de tanta medicação, senhor presidente. Percebemos tanta gente morrendo sem o atendimento, sem passar por uma cirurgia. O governo do estado dispõe de 465 milhões de reais para colocar em rodovias federais, vereador Zaire. Subemos da importância das rodovias federais, subemos da importância. Agora, saúde, saúde, parece que o governo do estado não está se manifestando, não se vê notícias aí que vai ter cirurgias eletivas, cirurgias de imediato. E apenas os contratos dos hospitais, que é uma vergonha. Os hospitais não querem fazer cirurgias, fazem o que é básico, o que é urgente, não fazem. Nós, vereadores, vereador presidente Arleu, nós temos que ficar de olho nesses contratos com esses hospitais. Porque eles fazem contrato com o mínimo de cirurgia, o mínimo de atendimento, o que beneficia eles, com todo respeito a esses diretores de hospitais. Mas nós não podemos concordar que as pessoas ficam morrendo e não conseguem um atendimento, uma cirurgia, no município de Cristiúma, com a grandeza desses hospitais, uma cirurgia de pedra nos rins, de cálculo renal. E eu fico tremendo, sabendo da necessidade dessas pessoas que têm as mínimas condições, senhores vereadores. E não sequer têm uma oportunidade de realizar uma pequena cirurgia que traz o sofrimento há dois anos. Isso é uma cirurgia de cálculo renal. E quantas pessoas morrendo na fila de espera, senhor presidente, senhores vereadores, sem atendimento, que foi olhado muito para o Covid, mas não foi olhado para as outras situações. O governo do estado deve muito para os catarinenses na saúde. Então, esperamos que ele se movimente e comece a fazer a parte dele, porque o município tem feito algo que é importante, conduzir as consultas para especialistas, mas ainda precisam melhorar um pouco mais. Senhor presidente, muito obrigado. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. O grande expediente, requerimento 671.2021, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se a possibilidade de elaboração de um projeto de lei que torne obrigatória a instalação de assentos preferenciais em farmácias e drogarias existentes no município de Cricioma. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Favoráveis permanecem como estão os contrários. Se manifeste. Aprovado por unanimidade. Indicação 1231.2021, autor vereador José Paulo Ferrarese, reparos na pavimentação asfáltica da rua São José de Front ao NSS Centro. Indicação 1232.2021, autor vereador José Paulo Ferrarese, repintura da faixa de pedestres localizada na rua 15 de novembro, de fronte a clínica Miliane Rossafa, Centro. Indicação 1233.2021, autor vereador Zairo Casagrande, implantação de duas salas de aula na Escola Municipal Umbandina Rocha Guedim, localizado na rua Luizinho, Guolo, bairro Linha Anta. Indicação 1234.2021, autor vereador Zairo Casagrande, instalação de placa indicativa com o nome da rua Augusto de Medeiros, localizado no loteamento Vale Horizonte, no bairro Vila Anta. Requerimento 672.2021, autores vereadores Edilson Medeiros, Salésio Lima, Obadias Benones e Márcio Darós. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, para que informe a esta casa se existe alguma programação para limpeza do canal que tem passagem ao lado do residencial Santa Rosa, em frente ao terminal do Pinheirinho e desaguando no rio Sanguão, como também a vistoria da passagem da canalizada do mesmo canal, sob a rua São Domingos, do bairro Universitário. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Favoráveis permanecem como estão os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. É Sangão, né? Sangão. Indicação 1235.2021, autor vereador Júlio Camins, que reparos na pavimentação com lajotas da rua José Favorino Albino, de fronte à casa 108, bairro Vila Nova Esperança. Indicação 1236.2021, autor vereador Júlio Camins, que reparos na pavimentação asfáltica da rua Imigrante Miliole, de fronte à casa 212, no bairro Santo Antônio. Indicação 1237.2021, autor vereador Júlio Camins, que repintura da faixa de pedestres, localizado na rua Getúlio Cândido Albino, de fronte à UCI, professora Hilda Miller, Juste, no bairro Vila Nova Esperança. Indicação 1238.2021, autor vereador Júlio Camins, que repintura da faixa de pedestres, de fronte à escola municipal Érico Monemberg, Moneimager, na rua Imigrante Pierini, no bairro Pierini. Requerimento 673.2021, autor vereador Jair Augusto Alexandre, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando o seguinte, se há possibilidade de colocar uma faixa de pedestres elevada em frente à Igreja do Evangelho Quadrangular, número 6700, em frente à Igreja Católica, na Avenida Universitária do bairro Mãe Luzia. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Favorável se permaneça como estão os contrários de manifesto. Aprovado por unanimidade. Indicação 1239.2021, autor vereador Júlio Camins, que repintura da faixa de pedestres, localizada na rua Benjamin Búrigo, de fronte à escola municipal Professor Moacir Jardim de Menezes, no bairro Ceará. Indicação 1240.2021, autor vereador Júlio Camins, que pintura e sinalização de lombada, na rua Getúlio Albino Cândido, de fronte ao número 546, no bairro Vila Nova Esperança. Indicação 1241.2021, autor vereador Júlio Camins, que repintura da faixa de pedestres, localizada na rua Antônio Lima, de fronte à escola municipal Professor Cloutildes, Maria Martins Lalao, de fronte ao bairro Renascer. Indicação 1242.2021, autor vereador Daniel Frederico Antunes, limpeza e roçada da vegetação, localizada na rua Clarinda Miliora de Luca, de fronte à escadaria recém-inaugurada, no bairro Minas do Mato. Indicação 1243.2021, autor vereador Dilson Medeiros, abertura para a continuidade da rua João Marcos, já projetada entre as casas nº 634 e 4134, no bairro São Defende. Indicação 1244.2021, autor vereador Jair Augusto Alexandre, restauração da pavimentação asfáltica na Avenida Luiz Lazarim, próximo à Floresta Agro Shop, bairro Floresta. Requerimento 674.2021, autor vereador Júlio Caminski, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, para que encaminhe a esta casa cópia do encaminhamento do plano de recuperação de áreas degradadas em decorrência do dessoreamento do Rio Sanguã, conforme o cumprimento da sentença que tramitou na 4ª Vara Federal de Criciúma, sobre o número 500-483-928-2015-404-7204. Haja vista que o prazo para a apresentação do mesmo era até o dia 10 de setembro do ano corrente. O requerimento está em discussão, com a palavra o vereador autor Júlio Caminski. Sr. Presidente, eu venho acompanhando esse trabalho de dessoreamento do Rio, já faz algum tempo, e acompanhando também esse processo e todo o seu deslinde. e nesse caso já entra numa fase de execução provisória de sentença. E o próprio prefeitura fez uma proposição há um tempo atrás, solicitando o prazo de 120 dias para apresentar um prade em relação àquele dessoreamento daquele rio, que já vem de um histórico antigo de não recuperação, isso já vem de governos anteriores, então é um assunto que se arrasta há bastante tempo. E nesse momento a prefeitura fez a manifestação, o próprio Ministério Público Federal também se manifestou favorável à concessão de um prazo de 60 dias, haja visto o prazo já ter ocorrido anteriormente. E o prazo estabelecido, proposto pelo próprio município, foi no dia 10 de setembro do ocorrente ano. Então o que eu busco aqui é para atender a solicitação daquela comunidade que tem nos cobrado muito nos acompanhamentos que realizamos, é essa apresentação do prade. Então em razão disso, senhor presidente, eu faço requerimento, peço aprovação das vereadoras e dos vereadores para que o município possa nos dar um retorno em relação a essa situação. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Favorável se permaneça como estão os contrários do manifesto. Aprovado por unanimidade. Requerimento 675-2021, autor vereador Júlio Kaminski, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal perguntando se a possibilidade de realizar a recuperação imediata do monumento em homenagem ao mineiro, bem como a manutenção do mesmo. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador autor Júlio Kaminski. Sr. Presidente, conforme comentado na semana passada, em relação ao monumento, a questão histórica, aquilo que representa, de fato, a origem dos trabalhos de economia e desenvolvimento econômico e social da cidade de Criciúma, um monumento que foi inaugurado em 1946, em homenagem de 33 anos aos mineiros, inclusive, Manuel Costa, que foi homenageado naquela ocasião. Então, o que a gente pede com relação a isso? É que façam trabalho de recuperação, que façam trabalho de... De fato, aquilo que representa a nossa história. Está localizado na região central da cidade de Criciúma. Todos que ali passam percebem e olham como era antes e como está hoje. A Itália sabe dos furtos ocorridos, mas, de qualquer forma, vale a pena um olhar direcionado a esse monumento, porque isso é registro da nossa história. Então, o que eu peço, através desse requerimento e também a aprovação dos vereadores e vereadoras, é que o município se manifeste e faça um trabalho de recuperação imediata, de conservação e de acompanhamento, para que isso não continue acontecendo exatamente pelo ser o marco da história da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Requerimento, continuem a discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Favorável, permanência como são, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 676-2021, autor, vereador, perdão, Zairo José Casagrande, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, perguntando-se a possibilidade de ampliar os horários de transporte coletivo, em especial que atenda a comunidade estudantil do bairro Maria Cel, retornando os horários existentes antes da pandemia. Em caso positivo, quais serão esses novos horários e qual a data prevista para a implantação? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Favorável, permanência como são, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 677-2021, autor, vereador Obadias Benones, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando a seguinte informação, a previsão de pavimentação asfáltica da Rua Regina Aparecida Rodrigues, noteamento Maria Júlia no bairro Santo Antônio. Em caso de resposta positiva, qual o tempo estimado para o início dos trabalhos? Em caso de resposta negativa, qual a justificativa? O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 1245-2021, autor, vereador Júlio Camins, que recuperação do guarda-corpo da ponte da Avenida João Lacerda, do bairro Sangão. Indicação 1246-2021, autor, vereador Manuel Roseng, restauração da pavimentação de Lajotas, na Rua Eduardo Soltou, meu bairro Operária Nova. Indicação 1247-2021, autor, vereador Paulo Ferrares, recolocação de Lajotas, na Rua Vereador Ciro Baixa, bairro Comerciário. Indicação 1248-2021, autor, vereador Paulo Ferrares, repintura da faixa de pedestres, localizado na Rua Felipe Schmidt, de fronte ao primeiro tabelionato de notas e protestos centro. Requerimento 678-2021, autor, vereador Paulo Ferrares, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se é possível designar uma equipe para realizar a limpeza da pracinha, bem como a retirada de entulhos e revitalização da quadra de esportes no terreno da antiga caixa d'água, localizada na Avenida Metropolitana, número 1335, esquina com a Rua Lindolfo Meira, no bairro Cidade Mineira. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Favorável se permaneça como se todos os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 1250-2021, autor, vereador Jair Augusto Alexandre, substituição da tampa da Boca de Lobo, localizada na Rua Cônigo Miguel de Acas, centro. Indicação 1251-2021, autor, vereador Jair Augusto Alexandre, reparos na pavimentação asfáltica da Rua Imigrantes Anete, de fronte ao número 393, no bairro Pinheirinho. Indicação 1252-2021, autor, vereador Salésio Lima, reparos na pavimentação asfáltica da Rua José de Pata, no trecho compreendido entre as ruas Joaquim Nabuco e Abílio Paulo, bairro Centro. Requerimento 679-2021, autor, vereador Jair Augusto Alexandre, requer-se à mesa, ouvindo o plenário na forma regimental, a formação da Frente Parlamentar de Apoio ao Terceiro Setor, conforme Resolução 022-2019, com a finalidade de contribuir na fiscalização e apoio a entidades como organização da sociedade civil e de interesse público, entidades beneficientes, institutos, ONGs e fundações. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Favorável se permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 1253-2021, autor, vereador Juarez de Jesus dos Santos, limpeza da boca de lobo localizada na rua São Francisco do Sul, de fronte ao imóvel, 365, no bairro Boa Vista. Indicação 1254-2021, autor, vereador Juarez de Jesus, limpeza, bem como substituição da tampa de concreto da boca de lobo localizada na rua Imigrantes Anete, esquina com a rua Severiano, Matos da Silva, no bairro Paraíso. Indicação 1255-2021, autor, vereador Salésio Lima, reparos na pavimentação asfáltica na rua Inconfidência, de fronte à casa 353, no bairro Próspera. Indicação 1256-2021, autor, vereador Salésio Lima, reparos na boca de lobo localizada na rua Santo Antônio, de fronte ao imóvel, 134, no bairro Centro. Indicação 1257-2021, autor, vereador Juarez de Jesus dos Santos, limpeza, bem como a reforma da boca de lobo localizada na rua 772, de fronte ao imóvel, 64, no bairro Paraíso. Indicação 1258-2021, autor, vereador Juarez de Jesus dos Santos, reparos na pavimentação asfáltica da rua Canelinha, de fronte ao imóvel, 17, no bairro Boa Vista. Requerimento 680-2021, autor, vereador Júlio César Camins, que enviou de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal em decorrência de alguns acontecimentos junto à Unidade Básica de Saúde do bairro Boa Vista, em especial o óbito ocorrido na data do dia 9 de agosto do ano corrente. Questiono se há possibilidade de abertura e instauração de uma sindicância para apuração das ocorrências, atendimento e pessoas envolvidas no atendimento do dia do fato, em especial ao atendimento do paciente do óbito ocorrido. Requer ainda a relação dos enfermeiros e médicos que atuaram naquele dia. O requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador, autor, Júlio Caminski. Sr. Presidente, mais uma vez sob a tribuna, pedindo apoio dos vereadores e dos vereadores para aprovação desse requerimento, até porque a gente recebeu algumas informações e também já tive tido algumas discussões no particular em relação a esse assunto e em razão disso eu faço esse requerimento através dessa casa no sentido de buscar, de fato, informações sobre algum óbito ocorrido na data informada, 9 de agosto de 2021. É isso, né? Então, por conta disso, eu preciso saber quem eram os enfermeiros do dia, quem eram os médicos que estavam atuando, enfim, os atendimentos que foram realizados e quem, de fato, prestou atendimento à pessoa que acabou entrando de óbito. Então, em razão disso, Sr. Presidente, eu gostaria, sinceramente, até para elucidar as informações trazidas, que eu tivesse a aprovação do requerimento dos vereadores e das vereadoras dessa casa. Obrigado, Sr. Presidente. O requerimento continua em discussão com a palavra o líder do governo, o vereador Nicola Martins. Nicola. Boa tarde, Sr. Presidente, novos colegas. Apenas destacando, nenhuma objeção em relação ao requerimento do vereador Camins, que até já conversamos sobre o assunto. Hoje ainda procurei o secretário Aceli para buscar um pouco mais de informação. E só para deixar destacado que ainda no dia 6 de setembro foi editado o decreto 13.351, 13.51 de 2021, em que já se abriu uma sindicância, já foi instaurada uma sindicância, nomeadas as três membros dessa comissão, que como é um decreto, é um documento público, que são a Juliane Zanon, a Cristiane Schmitz e a Angélica Manuel, que são as responsáveis por essa sindicância, que tem 30 dias para fazer a apuração e apresentar o resultado. da parte do vereador. Sim. Obrigado pela parte, vereador. Meu requerimento, ele não questiona apenas, só para esclarecer, não questiona apenas a abertura da sindicância. aliás, deveria ter me comunicado na medida em que a gente já havia suscitado algumas situações, acho que a secretaria poderia ter me informado antecipadamente desse assunto. De qualquer forma, o requerimento, ele apresenta outras situações, e se tiver oportunidade, senhor presidente, aproveitando esse momento, gostaria de participar, inclusive, se fosse o caso, é claro que a comissão é o decreto do prefeito, gostaria de me colocar à disposição para acompanhar esse trabalho, se for o caso. Obrigado, senhor presidente. Era continha, presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Se favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 681-2021, votou o vereador, vereadora Giovanna Benedetti Zanetti, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando-se a projeto visando a substituição da ponte de madeira por de concreto localizado na rua Maria Gervásio Eloir Bortolim, no bairro Quarta Linha, rua Lauro Cirino de Oliveira, loteamento Maria Lauro, bairro Santo Antônio, em caso positivo, informar a data do início das obras. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. favorável, permaneça como estão os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento 682-2021, autora vereadora Giovanna Benedetti Zanetti, envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando o prazo para execução da obra de pavimentação das ruas do loteamento Sol Nascente, no bairro Quarta Linha. Requerimento está em discussão. Com a palavra, vereadora autora Giovanna Benedetti Zanetti. Boa noite, presidente, membros da mesa, vereadora, vereadores, ao público que nos assiste aqui nas galerias e também aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Eu faço esse requerimento por conta de que as obras de pavimentações, inclusive nós tivemos agora há pouco a visita do secretário de obras de infraestrutura, o ex-vereador Tita Beloli. apresentou várias obras no município, a gente sabe da quantidade de obras de pavimentação e isso é algo que incomoda muito. E como eu moro numa região que é praticamente agrícola e bastante esquecida de muitos anos, tem muitas ruas ainda a serem pavimentadas. Então, nós temos ali, acredito que se tirarem as estradas gerais, que são as estradas que dão os acessos que tem o escoamento agrícola, tem ainda uma boa parte de estradas urbanas para serem pavimentadas. Inclusive, semana passada, a gente teve a rua José Gias que liga a rodovia Luiz Rosso à rodovia Jorge Lacerda que foi licitada, que nós buscamos recursos junto ao governo do Estado e foi licitada e logo teremos aí a obra com certeza concluída. Mas ainda faltam muitas, por isso eu fiz esse requerimento, a gente sabe da visita do vereador Tita, do secretário de obras, que esteve aqui explanando. Mas eu não tive oportunidade de falar porque o tempo também ele teve que responder todos os vereadores e a gente não pôde conversar. Mas é isso, é o meu pedido, o meu requerimento da comunidade. Obrigada. O requerimento continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir isso, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Ex-base. Indicação 1259-2021, autora vereadora Giovana Benedetti Zanetti, pavimentação asfalto da rua Taúfo Alves do bairro Santo Antônio, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Márcio da Rosa. Senhor presidente, colegas vereadores, eu gostaria de estar convidando aos colegas para amanhã às 16 horas a entrega das placas da moção de aplauso para os agentes de trânsito, aproveitando que estamos no setembro amarelo, prevenção ao suicídio, já que eles fizeram esse ato, desespero dessa adolescente ali, então oportuno essa data para a gente fazer a entrega. Na sala da presidência amanhã às 16 horas. Contamos com a presença dos colegas vereadores. Obrigado. Terminado o grande expediente, passamos para a hora do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do coro. Coro confirmado. Solicito aos senhores vereadores para que façamos a segunda votação em bloco dos projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo PLC 366738 em 39 barra 2021, todos relacionados no zoneamento do solo. Em votação simbólica, maioria simples, a hora que entrar em votação. Então, para que você já comece a ir pensando. Em única discussão em votação, a moção de aplauso número 5421 de autoria do vereador Emmanuel Rousseck ao cabo Jefferson Luiz Esmeraldino do 9º Batalhão da Polícia Militar de Santa Catarina. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da matéria. Moção 542021, excelentíssimo senhor presidente, senhores, senhoras, vereadores, vereadoras, Requer-se a mesa ouvindo ao plenário e na forma regimental o envio de expediente ao nome da presente moção de aplauso conforme segue. O cabo Jefferson Luiz Esmeraldino, 33 anos, casado, pai de Ana Li, 6 anos, ingressou na Polícia Militar em 10 de 6 de 2016 no concurso de formação de soldados da PMSC, sendo que após a conclusão do curso passou a ser lotado em Criciúma na guarnição Rádio Patrulha. Em 5 de 4 de 2018 passou a integrar o Pelotão de Patrulhamento Tático do 9º BPM na qual permaneceu até o 8 de 12 de 2019 retornando para a guarnição de rádio patrulhamento na qual permaneceu em atividade operacional até o dia 30 de 11 de 2020 quando foi referido durante o assalto ocorrido na cidade. Na madrugada do dia 30 de 11 para o dia 1º do 12 de 2020 ao tomar em ciência de que o quartel do 9º Batalhão da Polícia Militar estava sendo alvo de vários disparos de arma de fogo e imediatamente o mesmo colocado sua vida em risco numa ação típica de bravura deslocaram de forma técnica deixando as viaturas em locais distantes para que em progressão pudesse enxergar a sede do batalhão buscando salvar a vida dos seus colegas de profissão. Contudo, no infortuno do momento sem detalhes do que estava acontecendo depararam-se com os assaltantes cruzando caminhos opostos e numa ação rápida técnica trocaram tiros com os marginais momento em que o soldado esmeraldino foi ferido ainda com um colega de profissão ferido foram buscaram foram buscaram abrigo mantiveram segurança e tornaram todos os procedimentos necessários e possíveis para salvar o bravo policial militar e encaminhá-lo ao hospital por intermédio do SAMU em 11 de 8 de 2021 recebeu a promoção por ato de bravura durante os anos em que serviu foi agraciado com elogios por seu profissionalismo entre eles elogio por ato de serviço por ter no dia 1º do 1 de 2020 logrado o êxito no acompanhamento e capturado e a captura de agente que estavam executando manobras perigosas pela via de Itapema Santa Catarina o agente foi abordado e no veículo foi encontrado uma arma de fogo sendo ela apreendida em elogio por ato de serviço pela execução do dia 4 de setembro de 2018 de operação típica de ações coordenadas quando da apreensão de aproximadamente 56 quilos de maconha e a prisão dos agentes ante ao exposto ouvindo o plenário e atendidas as formalidades regimentais e queremos pelo envio de presente moção e que fique por constado na ata desta sessão legislativa moção de aplauso enviando licópia com os nossos cumprimentos a moção está em discussão com a palavra o vereador autor Manuel Roseng senhor presidente colegas vereadores vereadoras público que nos assiste público que está nos acompanhando aqui nas galerias boa tarde aliás boa noite então natural de tubarão o soldado da polícia militar Jefferson Luiz Esmeraldino 32 anos uma filhinha foi atingido por disparos na região do abdômen numa troca de tiros ao encontrar o veículo dos criminosos quando a viatura policial se deslocava para atender a ocorrência naquele assalto ao Banco do Brasil em 2020 novembro 2020 então por este e outros atos como por exemplo tirar de circulação dezenas de quilos de maconha e a prisão dos traficantes eu proponho esta casa o reconhecimento por meio de uma moção de aplausos a este valoroso soldado eu gostaria que a equipe técnica exibisse um pequeno vídeo para relembrarmos os acontecimentos daquela fatídica e traumática noite de novembro de 2020 deixou em estado vegetativo causando um sofrimento enorme para ele sua filhinha Nali seus pais colegas de trabalho e amigos e aí e aí e aí e aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso, senhor presidente. Gostaria, então, que os colegas aprovassem essa moção em reconhecimento a esse valoroso soldado da Polícia Militar. Muito obrigado. A moção continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, está em votação. Placar liberado. Mano? Votação encerrada. A moção foi aprovada por unanimidade. Em única discussão em votação, o projeto de lei do Poder Legislativo, número PL5821, de autoria do vereador Manoel Rousseig, que denomina Parque Catarina Guiz e Serafim. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obras de educação e fiscalização opinaram pela aprovação e encaminhando a matéria para ser deliberada em plenário, em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Presidente, não voto. Artigo 173. Placar liberado. O projeto foi aprovado por unanimidade. Pergunto aos senhores vereadores se podemos fazer a votação, da segunda votação dos PLCs. Em bloco, os favoráveis permanecem a comissão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Todos os projetos mencionados foram analisados pelas comissões e aprovados em primeira discussão a votação na sessão ordinária, realizada em 13 de nove de 2021. Em discussão, os PLC PE 03621, 03721, 03821 e 03921. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. 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 É isso, né, Patrícia? Obrigado. 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 Obrigado.